E salve! Academia Robots Brasil, estreando do básico, avançado, sem gastar nenhum centavo. Morão Lavois, e no vídeo de hoje, análise de partidas, galera! Essa que é uma série do canal, já o pessoal tá curtindo muito, já estamos no nosso quinto vídeo dessa série. E pra você saber como que manda sua partida pra gente analisar, não precisa ser membro do canal, tá na descrição. Na descrição não, tá no comentário fixado desse vídeo. Mas já te adianto, precisa postar no YouTube e precisa estar no nosso Discord. Lembrando que assim, os membros KD Stank tem uma prioridade maior pra terem essas partidas analisadas aqui, tranquilo? E hoje, cara, ó, o negócio que me surpreendeu, viu? Fafinir de curva, mano. Fafinir de curva muito top. Muito show aqui nessas partidas. E, gente, já vou começar aqui, direto na análise, presta atenção. Ó, você tem um Fafinir voando, eu não sei em quem ele tá atirando, deve estar atirando alguém que tá atrás aqui do Leap, essa partida aqui é do Leap, lá do nosso Discord. Tá atirando em algum doido aqui, tá? Vamos lá. E aí o que acontece? Nesse momento, quem tem vantagem? Quem tá no chão. Por quê? O Fafinir que tá no chão tem defesa, tem 100 pontos de defesa e 4 armas. O Fafinir que tá voando tem 2 armas e nenhum ponto de defesa. Então preste atenção nisso. Quando você estiver jogando as suas partidas, quando você estiver engajando em batalhas, as partidas, principalmente no Vale Tudo, e mais no Vale Tudo do que nas outras, é muito o seguinte, qual vantagem eu tenho e qual vantagem o meu adversário tem? É basicamente isso. Aqui ele vai tomar uma decisão que eu preferiria ter tomado ao contrário. Tem um Shell aqui que seria muito bom ele ter ficado atirando no Shell. Se vocês olharem, tem aqui em cima uns marcadores. Aqui tá meio cortado, aqui, porque eu dou um pouquinho de zoom. Mas tem um marcadorzinho aqui, ó. Do Nuclear Amplifier. Teria sido muito bom ele ter atirado no Shell, porque como o Shell tem escudo físico, as armas cinéticas, armas de curva, ela tem um tiro cinético, não é energia cinética, assim como a Punisher, assim como a Mace, a Hammer. Então ela dá dano dobrado nos escudos físicos. Com isso ele conseguiria carregar muito o Nuclear Amplifier dele. E aí ele tomou outra decisão aqui, vai pro outro lado, deixou os caras ali, beleza. Sem nenhum problema. Aqui ele vai acabar se virando bem, mas... Tente encontrar essas pequenas vantagens dentro do jogo, das partidas. E aí nesse ponto aqui, ele meio que fica meio travado aqui, meio travado de lá. E a partida vai se desenrolando. Você vê que ele utiliza bastante a cura de forma ofensiva. Por uma vez que ele vai, às vezes, atirar em alguém, ou em algum alfa, levar, acaba utilizando da cura. O que é bom, porque você ganha mais bomba de dano, antes do balanceamento dos drones. E é ruim, porque você não tem de forma defensiva, só tem de forma ofensiva. Então preste atenção em fazer esse equilíbrio entre utilizar pro ataque e utilizar pra defesa. Ó, mais uma vez, utilizou a cura, vai ganhar aqui um triple kill. Já pegou uma vantagem bem legal. Pessoal vem atirando, mas ele também tem vantagem, é uma de cura 500 metros. E sempre preste atenção quando você levar alguém pra vala, porque esse cara, ele pode posicionar atrás de você. Principalmente nesse momento da partida, dá uma olhadinha. O cara posicionou aqui, tá vendo? Por quê? O que o Vale Tudo leva em consideração? Onde tem os outros alvos da partida? Onde que os outros alvos da partida estão? Pra você prestar atenção, você tem esse surf aqui. E você tem mais uma galera toda pro outro lado. Olha, já tem um, dois, três caras desse lado. O jogo não vai colocar o seu adversário, que você acabou de levar pra vala, desse lado aqui. Ele vai pro lugar que tá mais vazio e vai pra colocar alguém lá. E aí, de efeito, é o que vai acontecer. Chega esse... Eribuzo. Eribuzo tem muita vantagem aqui. O Fafnir é por causa do quebra-escudo do piloto Belove. E ele mais uma vez utilizando a cora aqui, mais uma vez, quase, quase perdeu essa aqui. O cara, por um timinho de nada, esse inimigo 6, que é aquele Seraf, quase conseguiu roubar aqui o dele. Quase, quase, bastante exemplo, fica atento. A cora, nesse caso, valeu bastante a pena. O único ponto é que você vai aí, torrando uma célula de poder. Nesse momento, ele cometeu aquele grande erro do jogador de Fafnir, e do jogador de Almingue também, que é voar para sempre. Não é porque você pode voar para sempre, que você tem que voar para sempre. Acho que eu já trouxe isso em outra análise de partida aqui do canal. Ele aqui flerta com algumas possibilidades, flertou com o Typhoon, flertou com o Harp, mas preferiu continuar com o Fafnir. Nesse ponto, aqui, tem um pequeno erro que ele comete, presta atenção. O cara vai se esconder, e aí ele continua indo para cima. A gente tem um grande problema aqui, porque é o seguinte, se o seu adversário for mais rápido do que você, vai ficar uma ciranda cirandinha, vamos todos cirandar aqui, que é o que vai acontecer. Você fica aqui, ó, ciranda, ciranda para lá, ciranda para cá, ciranda para cá, ciranda para lá, roda, roda, G, e o cara conseguiu voar. O ideal, numa situação dessas aqui, gente, é você manter a distância. Fica tranquilo aqui, não precisa aproximar mais. Porque a sua grande vantagem é a curva. Então, o que você pode fazer? Fica atrás dessa cobertura aqui, e, ó, só fazendo curva, cara, só fazendo curva de boa, tranquilo, sem se expor muito. O que acontece quando você vai, aqui, mais para cima? Você perde a grande vantagem que você tem, que é a sua forma poder fazer curva, e pegar o cara atrás da construção. E é que quase, quase deu ruim, quase deu ruim. Acabou dando bom, mas quase deu ruim, viu? Quase. Então, prestem atenção nesse tipo de coisa, porque influencia muito, às vezes, você fazer 10 kills, ou fazer 7 kills, 6 kills, tá? Bem, seguimos aqui, nessa partidinha aqui. Você vê que ele vai botar bastante ainda, esse... Pafininho vai colocar outras vezes, já chegou um Scorpion aqui, esse Scorpion, presta atenção, Scorpion, né? Aquele cara, Scorpion. Aí aqui vai um pouquinho da marotagem, da consciência de jogo que você precisa ter nas partidas. A consciência do quê? É tipo um jogo da memória, né? O que aquele adversário tinha? O que aquele adversário era? Porque eu não tô conseguindo ver o adversário. Não preciso me lembrar. É um Scorpion, Scorpion, 350 metros pra mais. Essa é a distância que você tem que manter dele. E é isso que ele vai fazer. Ele vai continuar aqui, andando, sempre 350 metros, sempre mantendo distância. Importantíssimo. E aí ele vai andando. O cara também tá ali, marotado, vai ficar só no... só no bote, tranquilo. E aí ambos vão vindo pra essa área mais ativa do mapa, onde você tem um engajamento maior, onde você tem mais uma galera aqui, né? E por fim, agora, a estratégia máxima do vale tudo. O Bakil. Espera acabar o escudo, espera ficar com pouca vida, entra com dano, e é mala. Mano, suave. Aqui foi suave. Essa é uma estratégia que você tem que usar e abusar no vale tudo, porque todo mundo tá atrás de kill. Ah, Murilo, mas eu dei 10 milhões de dano, eu dei 50 milhões, bati um recorde mundial aí do dano, e no final eu fiquei último, porque eu só fiz um kill, pô, os caras tudo pavam minha kill. Gente, o que eu não tive de comentário da galera falando, pô, Murilo, eu preciso... as kills dos adversários. É isso, vale tudo, ele é isso. Às vezes da tarde você ficar esperando ali no pinzinho, às vezes dá, porque você consegue pegar a kill, às vezes não, às vezes o jogo dá pro outro adversário, pra você, no caso. E por aí vai, então tenha isso em mente, que esse é o modo de jogo, é assim que ele funciona, não tem muito o que fazer. Nesse momento, ele comete alguns erros nesse ponto, presta atenção, vou dar até um pause aqui, ó, munição, um terço de munição, esse aqui vai dar ruim quando você chegar lá. Segundo, quem tem vantagem aqui? Nesse ponto, você tem que fazer uma avaliação. Quem tem a vantagem? Vamos lá, armas do adversário, cataclisma e ciclone, qual que é o grande ponto forte delas? De perto. Se você pular, você vai chegar perto. Vantagem do adversário. Se você ficar longe, tem a vantagem sua. Entendeu? É isso que você tem que avaliar na hora da partida, tem que ter a cabeça no lugar pra poder avaliar. Outro pente aqui, já comentei, então não dá pra pular com o pente vazio. Por que que vai acontecer? Vai chegar, vai pular no adversário, cheguei agora pra encher o âmbito do cara de tiro. Acabou a munição. Entendeu? Entendeu? A pegada, deixou o cara cego, beleza, legal. Sentou a nave mãe no Malu, não sei se ele tem gravity amplifier, mas é interessante você colocar um gravity amplifier por causa disso. Olha o que vai acontecer, o cara escapa da sua nave óleo, e aí ele não fica mais vulnerável àquele dano massivo que a nave óleo consegue dar. E esse cara tá bem rapidinho, tá com ar, tô assim, ligeiríssimo, ligeiríssimo, tá com alegria nas pernas. E por final, o que acontece aqui? Olha o que aquele meio pente fez de diferença de dano. Dá uma olhadinha aqui, ó. Agora que o pente dele começou a carregar. Ó, olha que diferença que dá aqui. Presta atenção, eu tava cego, o cara começou a atirar, e pronto. E aí, o pente dele ainda tá carregando. Aqueles três segundos teriam feito muita diferença aqui, muita diferença. Ah, mas eu tô em primeiro, não sei o que, vou falar, cara, você não sabe se o outro maluco tá com nove kills, e aí você prendendo essa daqui ele passa na sua frente. Isso que você tem que levar em consideração, não ser tão leviando nesses momentos, sempre avaliar. Obviamente que a parte tava bem encaminhada, tava bem legal, mas eu tenho que passar conhecimentos e ensinamentos para mais pessoas aqui. Então, essas são estratégias que você tem que prestar sempre muita atenção, muita atenção. Novamente, ele colocou o o Fafnir. Eu acho que poderia ter colocado sabe o que aqui? Teria sido mais interessante. O Harp. Aqui, aqui, beleza, tá legal, tá legal, perdeu aqui. Pode colocar o Harp, enfim de partida, você pode só atacar e voltar, atacar e voltar, atacar e voltar. Tranquilidade máxima. E ainda calharia com o seguinte, ele não tinha essa informação, mas agora, olha como teria sido legal. Tem um Murometos na partida, e ele tava com o Quantum Raider no Harp dele. Teria sido muito bacana, muito legal. Mas no final, ainda assim, vai dar bom. Ele tem um Typhoon aqui, atacando ele. O problema é que tinha um Titãzão, ele vai botar de novo. Agora sim, ele poderia ter colocado o Harp. E é o que eu falo do posicionamento que o jogo te coloca. Ele vê que tem mais gente do lado de lá, ele bota você do lado de cá. Tem gente de partida aqui, gente, não tem muito o que acontecer aqui não, né? Ele já tá em primeiro e tal. Uma estratégia, tem que prestar atenção, tente não dar um A-Kill pro segundo colocado. Ó, tenta não engajar muito com o segundo colocado, porque vai que ele tá com cinco, cinco horas não, vai que ele tá com um A-Kill a menos que você. Por exemplo, ele poderia estar com nove e você com dez. Aí ele pega aqui e passa pra dez ou ele tá com o mesmo tanto de A-Kill que você, só que com menos dano. O critério de desempate acaba sendo dano. E aí ele passa pra onze e você fica com dez. Pronto, ele pode só ficar se escondendo, pode só ficar de boa, pode só ficar, entendeu? Marotado, tranquilo, entendeu? Puto na praia aqui, suave. Tenha em mente esse tipo de estratégia. Essa dica, ela vai te ajudar muito, vai te ajudar bastante a você, às vezes, não perder. Não é que você vai perder, mas não perder a primeira colocação que pode ser muito importante pra você. Tinha um modo antigamente que era bem legal, o modo arena, que ele dava, acho que duzentos e quenta de ouro pro primeiro lugar e cem ou cento e cinquenta pro segundo lugar. Então, tinha uma diferença brutal entre você ficar em primeiro e ficar em segundo. E você pagava um tiquinho pra entrar ali. Não sei se você pagava setenta e cinco de ouro ou pagava cinquenta de ouro. Era uma coisa assim. Vale aí a reflexão, a filosofia. Bem, no final aqui foi uma partida muito boa, uma partida muito legal. Vou ficar aqui com essa telinha final aqui dele com um triple kill, treze kills, fantástico. Muito boa, cara, me surpreendeu muito esse Fafinil, o potencial que ele tem na partida, na partida mortal. Não vale tudo. Se você tiver o seu Fafinil de curva, quiser botar pra jogo, as armas dele estão upadas, estão em MK2, então vai dar um dano legal. Lembrando que agora com esse nerf delas vão ficar mais passivas, então preste atenção nisso quando você for executar as suas estratégias, não vale tudo. Bora pra próxima partida aqui, galera. E essa é uma partida de dominação. Temos agora dominação. O formato tá meio estranho aqui, mas, novamente, não é critério de... Não é coisa impeditiva pra eu trazer, né? Às vezes ele gravou via o quadradão aqui, às vezes é como o gravador dele grava, mas já pensando nas próximas, quando vocês forem gravar, preste atenção se tá saindo retangular, se tá saindo quadrado. Tem umas definições que você pode fazer aí pra dar uma melhoradinha. E essa partida aqui, ela é dos vice-pum. Henrique Dezio, lá do Discord, ele que é um dos nossos moderadores do nosso canal do Discord. E ele que, mano, faz uns negócios brabo aí de Lego, mano. Faz uns negócios daora, uns negócios assim, mano, artista, chênio, próprio Leonardo Da Vinci aí do Lego, cara. Muito show. Eu vou ver se o Otávio coloca aqui assim, ó, um desenhozinho dele, fazer de novo, ó. Ah, legal, né? Vamos ver. Espero que ele tenha colocado e tenha ficado feito de bobo pra eu ficar apontando aqui e não aparecer nada. Mas vê se você consegue botar aqui alguma imagenzinha dos desenhos, dos desenhos, das montagens de Lego do Zyto, porque, mano, negócio legal, cara. A própria Pixonic divulga e ele recebe umas coisas aí também da Pixonic. É bem legal, cara, bem legal. Você que curte o Lego, vale a pena. qual o nosso Discord de vez em quando ele vai montando umas coisas lá. Esses dias ele tava montando uma nave-mãe. Show, hein? Aqui, mano, esse Typhoon tá bem forte, essas armas tão bem legais. Você também da pintura combinou bem legal aqui. Essa parte cosmética às vezes pode parecer bobeira, mas ficando bonito você tem mais vontade de jogar. E aí tá com duas Creepic Hazard, tá com o Fafenir com essa com o Typhoon com essa pinturinha e Bionic, se eu não me engano. Acho que é Bionic o nome dela. E bem forte. Aqui não tem muito o que pensar. Ele tá avançando um pouquinho pra poder também pegar um farol, porque já que o time não pega, alguém tem que pegar os faróis. O grande Tchan dessa partida que eu quero dar uma analisada e mostrar pra vocês tá no próximo robô. Deixa eu ver se é o próximo robô especificamente, que é o Nether. Eu sei que muita gente tem um Nether ganhou, tem algumas armas, tem indecisão do que colocar ou como que joga com ele, às vezes não tem tanto conteúdo disponível, né? Então a gente vai aqui dando uma analisadinha. A primeira coisa que eu já vou falar pra você é o seguinte, sempre tenha várias habilidades com você do seu Nether. Por quê? Você pode usar pra escapar de um alvo, escapar de alguém que tá te acertando, então você dá tipo ali dois, três dashes, pronto, já ficou fora do alcance de alguém. Você pode dar MP em alguém, sempre dando dois dashes, né? Porque um dash carrega 75% do MP, dois dashes dá o MP, então você impede que o adversário utilize a habilidade dele. Não vai travar o cara no chão, não vai dar supressão, você vai impedir que ele utilize a habilidade. E também o modulativo, isso pode ser importante. Às vezes em algum combate impede que o cara utilize um phase shift, uma cura, um pulo, impede também que ele utilize uma habilidade de voo e fique visível e coisas do gênero. E terceiro, você também quebrar escudo. Se você estiver utilizando o piloto Everett, é aquele piloto azulzinho. E aqui, olha o que aconteceu, presta atenção. Deixa eu já voltar aqui, olha o que ele fez aqui. Tava aqui, legal, tem uma carga, ganhou a segunda, carrega bem rápido, então você não precisa se preocupar muito e ficar segurando todas as cargas. Carrega ligeiramente rápido, então você pode ficar tranquilo. Mas por exemplo aqui, presta atenção, ele deu uma avançada e avançou de novo agora. De novo, de novo. Então gastou três cargas de forma desnecessária, a não ser que ele esteja querendo vir para esse lado do mapa por algum motivo que eu não enxergo, não vejo o motivo que ele quer avançar para cá. Ele utilizou de forma meio que desnecessária essas três habilidades. Poderia ter segurado aqui. Talvez ele quisesse ganhar o bônus de dano que a habilidade do Nether dá. Pode ser também, mas meio desnecessária. O aliado está com pouca vida, você tem um Muromedes atirando nele, só confirmar se está vendo aqui o cursor, Tem um Muromedes atirando nele, tem um outro cara aqui para atirar também e arma faz curva, então poderia ficar aqui de boa e aí já posicionar para algum outro lugar, utilizar essas habilidades de outra forma. As habilidades do Nether não são só para você se mover, elas são também para você impedir que o adversário execute alguma coisa por causa do MP. Isso é importante que você faça. Por exemplo, agora, dá uma olhadinha, ó, como faz diferente. Às vezes você fala que não, não sei o que, não sei o que, mas lá, vai lá. Ó, presta atenção. Passarinho. Nenhuma habilidade no pente. O que o passarinho vai fazer? Daqui a um ou dois segundos, vai voar. se tivesse com duas habilidades no pente, duas habilidades no pente, poderia ter pedido que o passarinho voasse. Ah, mas se eu não tivesse utilizado as habilidades antes, eu não estaria aqui para poder utilizar as habilidades no passarinho. Concordo. Mas eu estou ilustrando aqui o que que você ter habilidades guardadas com você pode fazer de diferença, pode influenciar na sua partida. Entendeu? Esse é o grande ponto aqui. E agora também, aqui nesse momento, não tinha muita necessidade de utilizar a habilidade. Tá vendo? Tipo, você não precisa quebrar escudo, você não precisa dar MP no cara, só tem uma habilidade, você não vai dar MP de qualquer forma. Não precisa se mover, então, utilize as habilidades do Nether nessas situações que eu falei para vocês. Remover, quebrar escudo e dar MP no adversário. De resto, mano, fica tranquilo, tá? Aquele botão Nether, mano, e o negócio ficou rapidão, cara. Ele utilizou 3 de uma vez, eu não sei se você utilizar 3 de uma vez, você soma o boost de velocidade ou se você só desperdiça. Eu não sei, eu não tenho o Aether, então eu não faço ideia. Se você utilizar essas 3, ele fica mais rápido. ou se você utilizar uma, depois utilizar a outra e depois utilizar a outra, dá no mesmo, a velocidade se mantém. Não sei se a velocidade é somada. Ah, já fica aí o nosso questionamento, mas ele tem boas habilidades aqui. E deixa eu só voltar rapidinho aqui, porque nesse momento, eu acho que poderia ter sido melhor utilizar a habilidade. Eu sei que ele quis chegar rápido para poder engajar, mas tenha paciência, nem tudo é sobre chegar rápido. Aqui, por exemplo, vamos lá. ele já tinha mais ou menos uma noção do que que estava esperando por ele aqui. Então, legal, ele sabe que tem um murométrico, ele sabe que tem um doidinho aqui, sabe que tem outro murométrico lá. Legal, e aí ele chega, chega, chega. Ele levanta voo, mas, ó, não dá para você saber onde que o adversário está olhando por aqui, tá vendo? Não dá para saber se ele está atrás de uma construção, se ele está exposto, e aí ele vai voar. Calha aqui, o que acontece? Ele tem um adversário mais exposto, que é esse que ele leva para a vala, ele tem esse que está fora de alcance, e ele tem outros dois aqui que também está fora de alcance ou está escondido. O que acontece? Você acaba levantando um voo meio que em vão. Então, o que eu sugiro numa situação dessa é o seguinte, tenta olhar, tenta meio que enxergar o que que está acontecendo, como é que os adversários estão do outro lado, como que eles estão posicionados para que você suba e tire o máximo proveito da sua habilidade, o máximo proveito do seu voo, das suas habilidades, do seu pente, da sua arma. Aqui, por exemplo, ele sabe, sabe o que está acontecendo, sabe quem que ele tem que focar, entendeu? Então, preste atenção porque pode fazer diferença essa pequena alteração que você faz na sua estratégia, às vezes a diferença entre o cara para ficar vivo e depois ser curado e depois dar a volta e te matar ou pegar o teu aliado seu. Sempre vai fazendo essas considerações, esses balanços aí na partida. E no uso da partida aqui já bem encaminhado, você tem que prestar atenção com uma coisa, arma de cegueira, Dazzler e Lantern. Porque isso pode, ó, aqui que eu falei, isso aqui pode te prejudicar forte. O adversário deu uma precipitada, não era para o adversário ter levantado o voo, o Zaito fez muito bem aqui, esperou o cara descer, esperou o cara cair, né, ficar invisível, sair da invisibilidade, na verdade, e aí conseguiu levar o cara para a vala tranquilo, padrão. O adversário deveria ter feito o quê? Segurado, esperado. se fica nessa, nesse impasse, o Zaito não levantava voo, o cara não levantava voo, ficava os dois travados ali, mas pelo menos é um Aider a menos levantando voo. Entendeu? Isso tem que levar em consideração. Enquanto isso, você vai atirando na galera, vai minando o pessoal. Se, por exemplo, o Zaito levantasse voo, ele já cegava o cara com as armas, deixava o Zaito inativo, e ficava tranquilo com a Aider a menos voando. E aí você vai, aos pouquinhos, entendendo essa malemolência. Já trouxe no vídeo do Handel que a arma de cegueira é muito boa contra a Aider. Estou trazendo nesse vídeo aqui novamente aí para dar uma reforçada. Bem, galera, duas partidas muito boas. Uma de Vale Tudo, outra aí de dominação. Vale Tudo deu uma consumida boa lá nas partidas que tem no Discord disponíveis. Mas consegui trazer um pouquinho de dominação aqui para vocês também, um modo que eu particularmente gosto muito, mas sei que vocês também curtem muito o Vale Tudo e eu não jogo, não tem muito aqui no canal. Mas vamos lá, considerações finais aqui no nosso videozinho. Nether, utilizar só naqueles três casos a habilidade. Ou para se movimentar caso você queira fugir de alguém, ou para quebrar escudo, ou para utilizar o MP em alguém. Na verdade, essa daqui eu acho que eu já até troquei, eu acho que era outra. Eu acho que era para você dar boost de dano, mas depois você volta lá e dá uma conferida melhor. Tranquilo? Outra coisa, a Éder, quando você for levantar voo, mano, vem quem você vai estar atirando, presta atenção ali onde que você vai levantar, o mesmo vale para o Murometo. Vê onde que estão seus adversários para você tirar o máximo proveito da sua habilidade. Não vale tudo, tenta avaliar quais são as estratégias ali, quem tem vantagem, quem tem desvantagem, para que você faça bom uso. Você pode ver que o luteador dele naquela partida lá na primeira, no primeiro clipe de hoje, não durou muito. Chegou, durou ali uns 30 segundos, nem conseguiu levar o quarto para a vala, levou o sol, o Revenant. Então, você pode tirar mais proveito às vezes de um robozinho seu se você avaliar quem tem vantagem em dada situação, em dado embate, quem que vai sair vitorioso ali. E como que você pode reverter às vezes uma situação adversa para uma situação mais favorável. Bem, eu espero que tenham gostado. É isso, valeu. Tamo junto.